Atenção! Tô sentindo que tá todo mundo gostando Eu tô vindo daqui Eu tô vendo, você tá balançando Tô sentindo que tá todo mundo gostando É, mas tem que ser assim Eu cantando daqui, você surga de lá Com seu corpo gostoso nesse movimento A banda do Bin já não quer mais parar É, mas tem que ser assim Eu balanço daqui, você surga de lá Com seu corpo gostoso nesse movimento A banda do Bin já não quer mais parar Agora escute o cantor Faça o que ele mandar Se ele disser, bata palma na palma Na palma o povo vai ficar Agora escute o cantor Faça o que ele mandar Jogue os braços pra cima, pra cima, pra cima Pra lá, pra cá Tô vendo, você tá balançando Tô sentindo que tá todo mundo dançando É, mas tem que ser assim Eu cantando daqui, você surga de lá Com seu corpo gostoso nesse movimento A banda do Bin já não quer mais parar Mas tem que ser assim Mas tem que ser assim Eu cantando daqui, você surga de lá Com seu corpo gostoso nesse movimento A banda do Bin já não quer mais parar Agora escute o cantor Agora escute o cantor Faça o que ele mandar Se ele disser, bata palma na palma Na palma o povo vai ficar Agora escute o cantor Faça o que ele mandar Jogue as mãos pra cima, pra lá e pra cá Vem, manda, vem Vem, manda, vem Vem, manda, vem Se ele disser, bata palma na palma, na palma o povo vai ficar Agora escute o cantor, faço o que ele mandar Jogue as mãos pra cima, pra cima, pra cima, pra lá e pra cá Corrê! Tô vendo, balançando, sentindo, todo mundo gostando Tô vendo, você tá balançando Tô sentindo, e tá todo mundo gostando Tá todo mundo gostando Tá todo mundo gostando Tá todo mundo gostando